Aô, vaqueira na apaixonada do meu Brasil Essa é a nova cara das vaquejadas Chipão de couro, sai cheio e derrama E gritando tche 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 Alô, gação, traga mais uma gelada No som bombote atuada Mais bonita do CD Eu vou sofrer, me acaba na bebida A mulher da minha vida, eu acabei de perder Segura a fé O moral de Lagoa da Valha Você não é, sou louco por Isabela Só lembro do jeito dela, gente, não posso esquecer Eu vou sofrer por você, mulher de gado Eu estou apaixonado, não sei mais o que fazer E se você só quer debochar de mim Dessa solidão sem fim, não suporto mais sofrer Quero dizer pra você, mulher querida Que no decorrer da vida você vai se arrepender E se você não quer mais me procurar Só me fazendo chorar de bar em barro, bebê Quero dizer pra você, mulher malvada Rainha das vaquejadas Eu vou esquecer você Não! Sei que não é como eu ando preocupado Sem você tá do meu lado Aumentar mais meu sofrer Eu vou beber Dormir a noite no chão Pra ver se essa paixão Um dia posso esquecer Quero dizer para você, Isabela Você é bonita e bela Me apaixonei por você Quero beber E a noite cerrou dormir De tanto pensar em ti Dormir sonho com você E essa canção Ofereço a Isabela Que me apaixonei por ela Rainha, meu bem querer Não sei por que Me maltrata tanto assim Tudo é fácil pra mim Me fiz pra esquecer você Oh, 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 oh Quis assim, você mudou demais. Todos os seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Todos os seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. E é por isso que o raqueiro diz, pode beber, pode beber, raqueiro. Romário Cipiê. Você fugiu de mim, você quem quis assim, você mudou demais. Todos os seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Todos os seus defeitos, me feriu no peito e me passou pra trás. Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou. E falou mal de mim, vivi brincando assim, matando o nosso amor. E começou a beber, e começou a fumar e até se render. E hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. E eu vai embora, eu vai embora, tudo acabou. E eu vai embora, eu vai embora, é o fim do nosso amor. E eu vai embora, eu vai embora, tudo acabou. E eu vai embora, eu vai embora, é o fim do nosso amor. Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subestimou. E falou mal de mim, vivi brincando assim, matando o nosso amor. E falou mal de mim, vivi brincando assim, matando o nosso amor. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu. E eu vai embora, eu vai embora, tudo acabou. E eu vai embora, eu vai embora, que o final chegou. E eu vai embora, eu vai embora, vai embora, é o fim do nosso amor. Saudade. Vamos beber, roqueiro. E é só paixão e amor. Saudade. 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 Eu passo o dia todo só pensando nela, eu não esqueço do sorriso e o beijo dela E quando escuto o barulho no portão, penso que é minha paixão, sério, e não vejo, é E quando escuto o barulho no portão, penso que é minha paixão, sério, e não vejo, é E quando eu vejo minha viola no canto, me lembro dela e não sei do meu canto Nós dois cantava olhando a lua de prata, sinto muito sua falta, meu amor, te amo tanto Nós dois cantava olhando a lua de prata, sinto muito a sua falta, meu amor, te amo tanto O Mário Cedês, o Moral de Lagoa da Valha E o seu perfume que ficou no cabeceiro, todas as noites vou deitar sentindo o cheiro E manhãzinha sem dormir eu me levanto pra enxugar o meu pranto e entender meu desespero Eu a janela, lua, clarei a varanda, pergunto a ela o que meu coração manda Lua de prata, que clarei o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde ela anda Lua de prata, que clarei o meu sertão, você viu minha paixão, me diz por onde ela anda A hoje a banque Música 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 Eu sei que é muito tarde para receber perdão Troquei um grande amor pelo amante da paixão Música Música E agora em outros braços ela está sendo feliz Essa paixão bandida me tirou o que eu sempre quis Perdi um grande amor e fiquei na solidão Música Música E essa paixão bandida bateu na minha porta Me matou de desejo um minutinho e foi embora E agora estou sozinho, usado e jogado fora Tocar paixão bandida me diz o que eu faço agora Revolve o meu amor e sai do meu coração Peço paixão bandida que me dê uma solução Pra ter o meu amor pra sair dessa paixão Revolve o meu corpo e salva meu coração Em nome da elite produções Chivão Bicô na nova cara das vaquejadas Segura o tche Música Romário Sibir O moral de Lagoa da Palha Eu sei que é muito tarde para receber perdão Música Troquei um grande amor pela bandida paixão Música E agora em outros braços ela está sendo feliz Essa paixão bandida me tirou o que eu sempre quis Perdi um grande amor e fiquei na solidão Música E essa paixão bandida bateu na minha voz Me matou de desejo, me iludiu e foi embora E agora estou sozinho, usado e jogado fora Tocar paixão bandida me diz o que eu faço agora Revolve o meu amor e sai do meu coração Peço paixão bandida que me dê uma solução Pra ter o meu amor pra sair dessa paixão Revolve o meu corpo e salva meu coração Música 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 Quem passa o que estou passando Pra chorar o que eu chorei Dei amor, mas o desprezo Foi tudo o que conquistei Quem jurou amor pra sempre Esse romance da gente Sinto o que chegou ao fim Foi rápido feito fumaça E agora sei que a cachaça Vai tomar conta de mim Morrendo entre um gole e outro Tô vivendo desse jeito Não tenho mais alegria E essa dor dentro do peito Me atormenta noite e dia Às vezes sinto agonia Penso até que eu vou morrer Meu coração condenado Batendo desculpa assado Com saudade de você Minha vida é desse jeito Não escondo de ninguém Quem me vê sabe que sou Do amor mais um refém A tristeza me consome Se alguém chamar o seu nome Eu começo a lamentar Eu começo a lamentar Cabres baixo pelas ruas Vejo uma foto sua Corro pra amezada e um bar Se já tem um outro alguém Vai não esqueçar de mim Foi por te amar demais Foi por te amar demais Eu estou me vendo assim Se um dia quiser voltar Estou naquele lugar Onde você me deixou Um pouco mais abatido Tudo que eu tenho sofrido Foi por causa desse amor Mesmo sem você querer O meu coração piscou Com seu jeito de andar Meu sorriso encantador Não se esforça pra ser bela Eu me apaixonei por ela E agora tô sem saída De paixão estou doente Você internado Gente na UTI da bebida De paixão estou doente Você internado Gente na UTI da bebida Sei que vem Ô paixão Quem tem amor sem saudade A pegada do v charcoal Saudade de casa, da família Tô aqui em São Paulo pra melhora de vida Tô no corte de cama, ai que vida E aqui não tem o valor, sou um boia fria O trabalho é pesado e o sol queima O calor é imenso, é grande a sede E eu deixei minha cidade, em buscar de um bom salário Aqui em São Paulo é pior Meu amor eu te entendo, que você partiu sofrendo E eu fiquei aqui tão só Saudade dói, 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 dói Você tem que trabalhar, para não sustentar Eu sei que um dia volta Sofri demais a sua falta Mas pode esperar e logo vou voltar Para a nossa casa Saudade de casa, da família Tô aqui em São Paulo pra melhora de vida Tô no corte de cama, ai que vida E aqui não tem o valor, sou um boia fria O trabalho é pesado e o sol queima O calor é imenso, é grande a sede E eu deixei minha cidade, em buscar de um bom salário Aqui em São Paulo é pior Saudade dói, 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 dói Meu amor eu te entendo, que você partiu sofrendo E eu fiquei aqui tão só Saudade dói, 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 dói Você tem que trabalhar, para não sustentar Eu sei que um dia volta Sofri demais a sua falta Mas pode esperar e logo vou voltar Para a nossa casa É só enxergar e derramar Alô meu patrão, aliás, é lá em Guarambi Recebo um abraço do vaqueiro do Chimão de Cor Alô vaqueiro do Chimão de Cor Alô vaqueiro do Chimão de Cor Mais uma vez o vaqueiro vai voltando para descer o gado Tchê, 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 paixão Romário Cedê O moral de Lagoa da Palha Corrida de Sofrimento Oh, 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 oh E você só no pensamento Oh, 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 oh Só nós dois somos culpados Estamos separados Somos dois errados Vou beber na vaquejada Três dias fora de casa Fazendo o resto e bebendo Corrida de sofrimento Oh, 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 oh Não consigo imaginar Como foi assim acabar Se a gente mal começou Não tem vaqueiro valente Pra não chorar quando sente Que seu amor lhe deixou Horrida de sofrimento Horrida de sofrimento Oh, 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 oh Horrida de sofrimento Oh, 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 oh E você só no pensamento Oh, 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 oh Se quiser me procurar, pode um cavalo salar e andar atrás de mim Eu não digo aonde vou, tenho a certeza aonde estou Nem pra onde ir, movida de sofrimento Mas antes tudo assim não fosse, passo o dia, passo a noite e não vejo uma saída Eu penso e para de viver, acho que é melhor morrer que perder a vida Horridade e sofrimento Horridade e sofrimento Você só no pensamento É pra vaqueiro chorar e beber Oh, 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 oh Conheço o velho ditado desde o tempo dos arcados Onde o pai trata de dez filhos, dez filhos não trata de um pai Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar O velho pião estradeiro com seu filho foi morar O rapaz era casado e a esposa deu de ficar Você manda o velho embora, se não quiser que eu vá E o rapaz de coração duro com o velhinho foi falar Para o senhor se mudar Meu pai eu rir lhe pedi Hoje aqui da minha casa O senhor tem que sair Nesse coro de boi Que eu acabei de curtir Para servir de coberta Aonde o senhor dormiu O pobre velho calado Pegou o furo e saiu Seu netinho de oito anos E aquela cena assistiu Correu atrás do arroz O seu palito sacudiu Metade daquele coro Chorando ele pediu Tu velhinho como ouvi Pra não ver o neto chorando Tu parte o coro no meio Que pra o netinho foi dando O menino chegou em casa E o seu pai foi lhe perguntar Pra que tu quer esse coro Que seu arroz e alemã Aí o coração quer fraco Não aguenta não Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O senhor vai ficar velho E comigo em morar Posso ser que aconteça E nós não sei combinar E essa metade do coro Vou dar pra o senhor levar Em um mil e novecentos No estado da Bahia Um ricasso fazendeiro Por nome de Jeremia Deu a sorte do seu filho Pra uma cigana Maria Ela disse meu amigo É de corta o coração Mas se velho pra saber Vou lhe dar explicação O seu filho vai morrer No chifre do boi do fã Fazendeiro Jeremia Mandou chamar o entregado Vai buscar o boi do fã Deixa ele encurralado E amanhã rompendo o dia O boi vai se degolado O moço era obediante O cavalo foi montando Saiu pelo pasto afora Com o coração sangrando Desceu o chaveu no rosto Pra ninguém lhe ver chorando Mataram-se o boi do fã E os anos foram passando E a cabeça do animal No quintal ficou rolando Naquele mesmo lugar Ele estava brincando E na hora do almoço A sua mãe lhe chamou Garanto saiu correndo Numa pedra tropeçou Caiu na ponta do chifre do boi Que seu pai matou Aquele sertão Brasil Nada poderão fazer Quando chamaram o doutor Ele não pôde atender O seu pai no desespero Vendo seu filho morrer Garoto falou baixinho Rapaz, preste atenção Eu vou pra junto de Deus Me tenha no coração Meu destino era morrer No chifre do boi do fã Música 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 Mulher como a sua linha, sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido E quer sair pela rua de Miriçai Mulher como a sua linha, sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido Só quer sair pela rua de Miriçai E este fogo bronzeado me dá-se um Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe você bota essa mina e sai E sai aí pela rua a desfilar Tem gente mal encarada de olho bobo Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente com couro e moto Me torce pro vento forte, sou pra você Mulher como a sua linha, sou seu marido Tô vendo que você quer cair na gandaia Você já não usa mais vestido comprido E quer sair pela rua de Miriçai E este fogo bronzeado me dá-se um Só eu que tenho o direito de apreciar Vira e mexe você bota essa mina e sai E sai aí pela rua a desfilar Tem gente mal encarada de olho bobo Parada na redondeza só pra te ver Até o vizinho da frente com couro e moto E torce pro vento forte, sou pra você E torce pro vento forte, sou pra você E torce pro vento forte, sou pra você Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro Cavalo abandonado no nosso Brasil Bora meu Gilão de Pó Vim um cavalo abandonado Pelo dono desprezar Largado em um cercado Sem ter nem o que comer Ou relixava por detrás de uma porteira Talvez lembrando das carreiras Que ele dava atrás de gás Eu vi um cavalo abandonado Pelo dono desprezar Largado em um cercado Sem ter nem o que comer Ou relixava por detrás de uma porteira Talvez lembrando das carreiras Que ele dava atrás de gás Ó seu moço, por favor não abandone Aquele que lhe deu o nome E fama de bom vaqueiro Hoje ele está velho acabado Os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu brinquedo Oh seu moço, por favor não abandone Aquele que lhe deu o nome E fama de bom vaqueiro Hoje ele está velho acabado Os seus cascos estão quebrados Porque foi o seu brinquedo Oh, que lhe deu o nome Oh, que lhe deu o nome Oh, que lhe deu o nome Olha a pisadinha do vaqueiro Só no tchê-tchê-tchê O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar E o fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar Tem lua cheia, chapéu de cor e jibão Tem cavalo de morão traquejando uma boiada Tem dois açudes, três cacimbas e um barreiro E o pé de um buzeiro onde canta a passarada Tem dois açudes, três cacimbas e um barreiro E o pé de um buzeiro onde canta a passarada E o fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar E o fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar O fazendeiro está de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaqueijar Tem mulher branca, tem lourinha e tem morena No terreiro da fazenda tem uma grande latada E na varanda tem forrozeiro tocando Moçada requebrando e vai até de madrugada O fazendeiro está de parabéns Vem nesse balanço gostoso Com asas livres Eu sei que fui eu quem quis assim Mas ó, nunca é tarde pra recomeçar Veja, o amor é um sentimento tão nobre E não vai ser uma atitude tão pobre Que vai fazer o meu acabar Você sempre foi tudo pra mim Me ajude a superar essa situação Perdoa o amor É só dizer que sim E arranque essa tristeza do meu coração Parece que você não entende Que essa solidão me arrasa Não me faça perder a esperança Não seja criança Volta pra casa Parece que você não entende Que essa solidão me arrasa Não me faça perder a esperança Não seja criança Volta pra casa Vem, vem, vem Eu sei que fui eu quem quis assim Mas ó, nunca é tarde pra recomeçar Veja, veja O amor é um sentimento Vai, vem, vem Vai, vem Vem, vem Lão Gente Muito.. Vem Voltou Você Vo B Call Div Música 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 É desse jeito a borrasqueira madrugada, segura moçada! Música 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 Música